E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Felipe Fonseca, estou aqui com o Flavinho do Vale Cultura. E aí, Flavinho, tá bem? Beleza, Fê, e você? Tudo ótimo. Hoje a gente tem uma pauta cheia, vários acontecimentos, a Conteveceu e muita coisa nessa semana. Inclusive, o Flavinho mandou uma mensagem pra mim antes da gente gravar, falou, Fê do céu, tem coisa. Falei, então vamos gravar Dia das Mães, tá aí? A gente geralmente grava aos domingos, né? Então, hoje a gente tá gravando num sábado à noite, pra antecipar, a gente curtiu o Dia das Mães, inclusive lembrando que a data desses acontecimentos são do dia 3 do 5 até hoje, que é dia 9 do 5, às 18 horas e 5 minutos, pra ser mais pontual. Flavinho, muito, muito. Eu quero saber, me conte tudo que rolou. Vamos lá. Meu, vamos começar então, porque a semana teve alguns assuntos bastante polêmicos. Bom, no domingo, por exemplo, dia 3, depois que a gente gravou o nosso podcast, o Aconteveceu da semana passada, aconteceu uma notícia aí que balançou um pouco o mundo sertanejo, vamos chamar assim. Até falamos sobre isso no nosso último encontro. É verdade, o Eduardo Costa, com certeza. Eduardo Costa. O que aconteceu? O Eduardo Costa, no domingo à noite, ele fez uma live, um vídeo, uma live, extremamente emocionado. Por quê? Porque aquele cabaré que ele fez ainda continua dando frutos não muito positivos para Eduardo Costa. Você mesmo assistiu, né, o cabaré, eu não cheguei a ver, Fê. Mas parece que durante o cabaré, ele fez uma brincadeira, além daquelas brincadeiras, aquelas piadas machistas que eu havia comentado com você, que ele tinha feito, parece que ele fez também uma brincadeira envolvendo o filho da cantora, que quando ele fosse fazer sexo, ele ia fazer olhando para o filho dela para ver se fazia igual ou melhor. Exatamente. Exatamente. Na verdade, ele se confundiu também, porque, na verdade, ele era... O filho da Taeme não é filho, é filha, né? A menina chama-se Liz e ele acabou se confundindo com o sexo da criança e acabou, então, falando... O papiro é mais, né? Pois é. E aí ele fez um vídeo bastante emocionado no domingo à noite, pedindo mil desculpas, porque ele disse que não tinha a menor intenção de fazer isso e que ele quis fazer, na verdade, nada mais do que um elogio mesmo, né? Ele queria dizer que, realmente, ele fazendo sexo olhando para o filho da Taeme, que, na verdade, é filha, ele faria um filho tão bonito quanto. Só que, assim, choveu de críticas, ele foi massacrado nas redes sociais, muito, por isso que ele fez um vídeo e, no vídeo, inclusive, ele até disse que não vai mais trabalhar com música por algum tempo. Acho que o vídeo, depois, todo mundo e quem quiser ouvir está no YouTube. Ele disse que vai dar uma parada na carreira dele, porque ele já não vive de música já tem algum tempo, que ele tem outras coisas nas quais ele vive, e que ele vai interromper a carreira dele musical, porque as pessoas não estavam interessadas nas músicas dele, nas canções dele, e sim nas coisas que ele falava ou até mesmo nas coisas que ele distorcia. E, até mesmo, uma coisa curiosa é que, no dia seguinte, a Antônia Fontenelle, muito amiga do Eduardo Costa, também fez uma live e ela comentou sobre isso e ela disse uma coisa que eu, particularmente, não sabia, Fê. Ela disse assim, que o Eduardo Costa, tudo que ele faz nesses shows, né, dele, é tudo uma representação. Porque o sonho do Eduardo Costa é ser ator. E ela disse que, inclusive, que ele não bebe absolutamente nada. Que o Eduardo Costa bebe socialmente, bebe muito pouco, e que tudo que ele fala não é a origem do álcool, né? O álcool subiu pra cabeça, ele começou a falar um monte de coisas. Não. Dizem que realmente... Ela disse, na verdade, que não. Que diz que ele é um ator e que ele usa brincadeiras, ele faz como se fosse um stand-up comedy, vamos dizer assim. É, um circo. É que tudo quer fazer um circo. Isso, um circo. Isso, uma brincadeira, uma graça, que, às vezes, ele joga um pouco pesado, às vezes pode passar um pouco do limite, pode irritar algumas pessoas. E até mesmo no vídeo da Antônia, ela disse pro Eduardo não dizer isso, de que ele não vive de música. Porque ele vive de música, até porque foi por conta da música dele que ele ficou conhecido como um grande cantor sertanejo, né? E que ele passou a ser conhecido do público inteiro. Então, aconteceu isso lá no comecinho da semana, entre domingo e segunda-feira. Depois não teve mais notícias. É, mas eu posso... Deixa eu só comentar, porque eu tava quietinho ouvindo, ouvindo o hino, porque eu não tava nem sabendo de tudo isso. No dia seguinte, eu falei que eu até... Eu bebi junto no cabaré. E, cara, eu não sei se eu tava em alfa. Na verdade, quando eu comecei, eu tava na casa da minha sogra e tava ouvindo meio que pelo celular. Na hora que eu cheguei na minha casa, coloquei na TV. E, então, não sei. Aí, a Dadá veio até dirigindo, porque eu tava meio mal. Aí, cheguei em casa, coloquei na TV. E, caramba, eu, assim, me passou muita coisa. Eu tava curtindo o momento ali, a música. No dia seguinte, a minha mãe me ligou e falou, você viu o que o Eduardo Costa fez? Eu falei, ué. Eu falei, ah, vi, viu? É, porque... Nossa, é... Ele falou um monte de absurdo. Nossa, tava chato. Aí, falou que uma irmã dela ligou durante e falou, nossa, o Leonardo tá legal, mas ele tá atrapalhando. E minha mãe citou alguns desses momentos, né? Sim. E, assim que ela falou, eu falei, olha, mãe, um tiro no pé que ele deu foi de fazer essa live na quarentena, durante a quarentena, porque os olhos estão voltados pra eles, né? Pra quem faz. Pra eles, isso. E eu acho que também me surpreende quem ainda se espanta com ele, porque ele é isso, né? Ele já foi em programa do Daniel Gentil, já falou cada coisa lá e tal. Mais um ponto, que é, eu comentei com a minha mãe o quê? Que muito provavelmente tava muito comentada e muito esperada essa live do Cabaré. E aí, eu fiquei pensando se eles não... Ele não queria, sei lá, se encaixar na expectativa do pessoal. Porque o pessoal falou, essa live vai ser demais e tal. Então, o que a Antônia Fontenelle falou, talvez tenha um pouco de sentido. Minha mãe falou que ele tava, até tremia, via que ele tava nervoso. Então, assim, muito provavelmente ele tava muito ansioso e acabou metendo os pés pelas mãos. Os pés pelas mãos. Falou muita bobagem. E quis, às vezes, não ser o Eduardo Costa, mas quis ser o que as pessoas esperam do Eduardo Costa. Então, aí, eu acho que acabou ferrando. mas eu entendo um pouco o que ela falou. Pensando nisso, ver que ele faz a piada. Ele tá querendo fazer um circo ali, um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo. E, às vezes, fala demais porque, como você falou, de origem simples e tal. E eu acho que quem gosta dele sabe. E quem não gostava tanto acabou se impactando e se impressionando com o seu jeito bruto. E machista e tudo mais. você acha que foi tudo uma encenação, Fê? Uma encenação e que ele passou um pouco do limite? Eu acho que... Olha, ouvindo agora o que você falou, da Antônia Fontinelli, eu acho que eu entendo o que ela quis dizer. Agora, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, mas eu acho que ele criou essa persona mesmo, do putaneiro. e, meu, ele falou da Simone Simara, eu falei, ah, eu nem sei se é Simone, se é Simara, só sei daquelas coisas gostosas. Meu, as mulheres são casadas. Então, assim, ele acaba errando, ele peca, legal, ele peca, erra muito, né? Mas, ao mesmo tempo, como falou, acho que ele mete esse personagem de putaneiro, ele não bebeu na live, eu lembro que o Leonardo falou, vamos beber? Não, não, não tô bebendo. Ele falou bem isso, na live. Eu assisti, não, não, não tô bebendo. Então, eu fui ver depois, depois que minha mãe me disse, eu entrei no YouTube e fui ver esses momentos pra tentar tirar alguma conclusão. E a conclusão é essa que acho que você disse, acho que ele realmente é um personagem e vive, vive, sei lá, enganando, não, vive encenando para as pessoas que gostam. Encenando para as pessoas. É, o que é chato, na verdade, é que o Cabaré foi muito assistido e uma coisa que ele comentou, inclusive, e eu achei interessante ele comentar, foi que a live que eles fizeram foi justamente para poder arrecadar um monte de coisa e as arrecadações foram muito grandes e pouco se falou nas arrecadações. Então, é como se ele estivesse fazendo uma graça, vamos dizer assim, mas aleatória, sem proposta nenhuma. E tinha uma proposta, a live, não só a live dele, como a live de todos os outros, tem uma proposta e essa proposta está sendo cumprida. então eles arrecadam muito para as pessoas mais carentes, para as pessoas que mais precisam e eu acho que as pessoas não... Bom, é como dizem em jornalismo, a notícia bacana nunca vende, o que vende é a notícia não muito bacana, é a notícia ruim, é a tragédia. Então, uma coisa que ele falou no vídeo que é importante ressaltar é que, por mais que ele tenha feito algum tipo de brincadeira que pode ter ofendido alguém e ele já pediu desculpas, a gente tem que olhar para aquilo, para a proposta que aquilo está sendo feito, né? Então, realmente, aquilo teve uma proposta e arrecadou muito em termos que as pessoas deviam focar mais nisso do que focar naquele mimimi no tempo todo que acontece, concorda, Fê? concordo, concordo, eu acho que, como eu disse, o pecado deles foi ter feito essa live em época de quarentena, o olhar estava todo voltado para eles e aí, qualquer coisa hoje tem um cancelamento, a pessoa é mal interpretada e também me surpreende ele ficar tão abalado, cara, se você está no meio artístico, claro, agora ele falou, tem a carreira, eu não dependo mais disso, mas não é, você está exposto e ele falando as coisas que ele fala, ele também tem que aguentar, então, acho que também foi muito além do que as pessoas fizeram e acho que ele também, deixa passar e acabou, você acha só que ele é um personagem, inclusive só a gente, explicando meu filho, deu uns gritos por aqui, está chorando, faz parte, você acha que ele é um personagem? Olha, eu, sinceramente, como não sou muito vidrado nessa parte sertaneja, Fê, então, eu imaginava que ele realmente entornava o caldo, igual o Leonardo, mas depois que eu assisti o vídeo da Antônia Fontenelle, ela esclareceu de que ele não bebe, ele não é aquela pessoa de beber e fazer graça por conta do álcool, não, então, e eu gosto muito da Antônia Fontenelle, acho ela uma pessoa super verdadeira, uma pessoa super, gosta dos comentários, gosta das posições que ela tem, então, realmente, agora, baseado no que ela falou, eu realmente acredito que ele tentou fazer um, aliás, o que se espera pra quem vai assistir uma live chamada Cabaré, né? Você não vai assistir o Chapeuzinho Vermelho e a Branca de Neve, né? Eu já fui no show e o Leonardo, perto dele, cara, fica até amoado, porque ele, eu acho que é exatamente isso, entra nesse ponto de querer fazer, entregar um espetáculo, então, vem, bebe, aí vai beber, é a minha mulher, babá, faz aquelas rimas, aí brinca, e ele, cara, no show, ele tocou guitarra, tal, eu saí mais impressionado com ele do que com o Leonardo. Com o que o Leonardo? Então eu acho que pra, como entretenimento, como show, business, eu acho que ele vai bem e talvez agora pecou um pouco, mas vamos nessa, seguimos. Giro da rodada, giro da semana. Bom, na segunda-feira, dia 4, né, infelizmente, a gente teve a perda do ator Flávio Milhátio, que faleceu aos 85 anos de idade, ele foi encontrado morto numa chácara, num sítio que ele tinha no interior do Rio de Janeiro, inicialmente, podiam pensar que ele infartou ou qualquer coisa semelhante, até porque tem 85 anos de idade, mas não, ele foi concluído que o ator, ele se suicidou, que ele se matou. Sério? É, foi encontrado junto dele uma carta e nessa carta, tem até um trechinho aqui que eu peguei, Fim, que eu vou falar pra vocês. Bom, na carta, ele deixou, escrito uma frase muito importante, assim, não dava mais para continuar. É uma carta não muito grande que ele deixou, ele pedindo pra cuidar das crianças e dizendo como era difícil ser idoso no Brasil, né? É que nós estamos em quarentena, tá todo mundo muito psicologicamente doido, mexido, emocionalmente abalado, e aí, ele cometeu o suicídio e deixou essa carta. Depois, o próprio Lima Duarte, que é um grande amigo dele, também fez um vídeo, acho que tá no YouTube, tem pra quem quiser assistir, ele fez uma homenagem, ele fez um vídeo compreendendo as palavras que o Flávio deixou na carta, é um vídeo muito bonito pra assistir, mas é uma loucura, né? Mesmo que você tenha 85 anos de idade, a vida não terminou, a vida não acabou. Ele mesmo continuava ainda totalmente ativo, atualmente agora na novela do Vale a Pena Ver de Novo, O Eta Mundo Bom, ele participa da novela, no ano passado ele participou da novela da novela Orphans da Terra, a novela da Essence, ele até ganhou um prêmio, né, da APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Artes, com o melhor ator do ano passado, em televisão, assim, é um cara, um ótimo ator. O que ele fez ano passado? Ele fez a novela Orphans da Terra. Orphans da Terra. Isso, aquela novela aqui que eu falava sobre a imigração, sobre as pessoas que chegavam no Brasil. É que eu mostrei essa, não me lembrava. Ele sempre tem um lado meio cômico, né, nas coisas. Isso, o personagem dele era um personagem cômico também, um personagem muito gostoso, um personagem bem interessante, só que aconteceu dele acabar com a própria vida. Ele se matou de qual maneira? Veneno? Então, isso na verdade não foi esclarecido, Fê, não chegou a sair na imprensa a forma com que ele se matou. Porém, existe um boato de que o corpo dele, o corpo dele encontrado acabou vazando, estava assim, em vários locais e até a família parece que estaria querendo processar o Estado pela falta de privacidade, de ter divulgado o corpo, enfim. Aí tem uma série de coisas que ainda não se resolveu, se resolver a gente volta a falar aqui, mas inicialmente é falar sobre a morte do Flávio Miliatio, que morreu de 85 anos de idade. É uma pena, a gente não sabe o motivo. como ator, a gente vê muitos atores e atrizes que envelhecem, às vezes não estão no ar e são consumidos por essa tristeza, mas, nossa, me surpreende. Caramba, eu não sabia dessa, eu soube da morte, eu não sabia do suicídio, que pena. Do suicídio, que pena. Mas fazer o quê? Bola pra frente, né? Exato. Bola pra frente, Fê. Bom, outra coisa também, giro. Outra coisa também que aconteceu, bom, pra quem gosta, no dia 5, o Globo anunciou a volta do programa Conversa com Bial, que vai voltar à grade da emissora no próximo dia 18 de maio. Já tem até algumas chamadas, né, do Bial falando que vai voltar. Então, dia 18 de maio, no mesmo horário de sempre, logo após o Jornal da Globo, volta o programa do Bial, Conversa com Bial, só que devido à pandemia num formato diferente. O Bial na casa dele, em videoconferência com outros entrevistados, pode ser mais do que um entrevistado pra fazer aquele debate, aquele jogo de bola. E o interessante é que parece que, por conta de ser uma entrevista em videoconferência, podem rolar aí, segundo disseram, algumas entrevistas internacionais. Que é muito mais fácil, né, do que trazer o cara pra cá pra fazer uma videoconferência. Então, vai rolar algumas entrevistas internacionais também, não foram divulgadas ainda, mas pra quem gosta, conversa com o Bial a partir do dia 18. Você assiste o programa dele? Gosto muito, não assisto, é tarde, mas eu sou um admirador bem grande dele, de toda a sua história, correspondente internacional, um cara muito inteligente, muito. Então, acho que é engraçado que, de uns tempos pra cá, ele tem se posicionado mais como democracia em vertigem, ele pegou e falou o que ele achou. E, engraçado como a pessoa, ela vai ganhando cancha, vai tendo tempo de carreira, ela também vai colocando um pouco os seus pontos de vista. A gente fica sempre atento, querendo ver o que um cara desse pensa, porque quando esses caras, esses gênios, que eu considero ele um, dois, morrem, se vão, aí o que a gente gostaria é que eles deixassem o seu cérebro ali, o seu consenso, o que eles pensavam, porque são muito inteligentes. Então, acho que é legal ali, aos pouquinhos, a gente, vivendo nas entrevistas, precisa até ver mais e sentir um pouquinho dessa expertise dele. Agora, com os internacionais, vai ser incrível. Muito bom. Sim, vai ser show de bola. Girando, mais uma vez, nós também tivemos, no dia 7, na última quinta-feira, tínhamos dois acontecimentos pra comentar aqui no Aconteveceu. O primeiro foi mais uma morte da atriz e radialista Daisy Lucid, aos 90 anos de idade. Ela morreu de Covid-19, mais uma vítima da Covid-19. Ela passou a ser grande conhecida do público recentemente, quando ela começou a fazer algumas novelas. Ela tem uma carreira gigante, principalmente no rádio, porque também ela era locutora, assim como você. Mas ela começou realmente a ser conhecida do grande público a fazer um certo sucesso recentemente. Duas novelas mais recentes em que ela participou e que ela fez muito sucesso foi a novela País Tropical, do Gilberto Braga, que ela fazia uma síndica de um prédio muito brava, muito severa, mas era um personagem muito divertido. E depois ela fez a novela Passione, do Silvio de Abreu, que ela fazia uma cafetina, que ela trabalhava junto com a Marina Chimenez, que era a neta dela, que ela era uma cafetina, enfim. Dois bons personagens e aí é mais uma pessoa que infelizmente se foi por conta da Covid-19. Você conhecia, Fê, o trabalho dela? Conhecia ela como atriz? Não, não conhecia. Vou até dar uma pesquisada, não conhecia, acho que por nome, mas vou procurar aqui enquanto você dá a nossa próxima notícia. E a outra notícia que aconteceu no dia 7 que muito se comentou, foi aquela entrevista bombástica de Regina Duarte a CNN que todo mundo fala até hoje. Aconteceu na última quinta-feira, mas até hoje é comentário. Antes de mais nada, Fê, você assistiu a entrevista? Você chegou a ver a entrevista completa? Não vi ao vivo. Na verdade, eu estava meio, sei lá, por fora essa semana aqui, fiquei meio em alfa. Acho que é importante também para a gente relaxar um pouco das redes, a gente fica muito pilhado numa semana de tantos acontevesseus, mandei mal. Mas, cara, alguém me mostrou, me mandou um vídeo no Instagram, alguma pessoa que me segue, mandou do nada um vídeo do Mário Frias, muito pé da vida, porque ele já tinha ido no programa e ele tinha colocado o apoio ao Bolsonaro e aí falaram que se a Regina Duarte sair, se ele topava, ele falou, eu estou aí, eu não vou falar não para o presidente. E aí o Gotino e a Daniela Lima brincaram um pouco com a situação assim que ele saiu do ar e ele pegou o ar, pegou mal. Eu vi isso e na sequência já vi que estava rolando da Regina Duarte. Eu vi depois, acredito que eu vi comentando com a Dada, falei, cara, ela é uma pessoa muito solta, ela é bem doida, bem atriz, assim, mas eu acho que ela não está preparada para o posto. porque você, pô, se você se colocou para falar publicamente, você tem que estar aberto a ouvir os dois lados e não só ouvir o que te convém e o que te agrada. Então, eu entendo que ela perdeu a linha ali e eu, como trabalho com TV, putz, eu estava, não adorando a treta, mas assim, olhando aquilo e falando, mano, é ao vivo. Então, como que ela estava lidando e você ouvia um cara falando no fundo, isso daí é falta de respeito. Aí o Daniel Adjuto, o repórter que estava com ela, o jornalista, calma, eu entendo, ele estava no mute, não estava nem saindo a voz dela, a Maite Proença falando e os jornalistas, os âncoras, putz, estavam em um movimento que eu falei, mano, deixa eu entender. Aí eu vi, mas eu vi pela internet. Você viu ao vivo na hora? Eu assisti ao vivo na hora, mas a emoção que você teve de ver na internet foi a mesma para quem via ao vivo. Não mudou muita coisa, Fê. eu acho que aquele espanto que todo mundo teve ao vivo ou vendo depois foi a mesma coisa. Engraçado que no começo da entrevista ela até elogiou a CNN, dizendo que a CNN era um canal que ela gostava muito, porque é um canal que mostrava os dois lados, era um canal de debate. Quem conhece a CNN sabe que a CNN é famosa no planeta inteiro por conta disso. Aqui no Brasil, a gente não vai falar que a CNN está mandando muito bem porque ela está errando sim, está pecando sim, ainda tem que encontrar o caminho dela. Diferente você pegar, por exemplo, um canal que gosta, não, né? Que flerta, vamos dizer assim, com a democracia nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? É completamente diferente. Então, ela precisa de algumas adequações. Aparentemente, ela disse, o que deu para entender é que a entrevista não tinha sido combinada dessa forma. que ela daria uma entrevista exclusivamente ao Daniel sem interferência dos âncoras. O que eu acho que é impossível. Porque assim, eu como jornalista, você também é jornalista, Fê, e apresentador, se ela está gravando uma entrevista para passar posteriormente, é uma coisa. Se ela está ao vivo participando de uma entrevista, é esperado. Ela não é menina, ela não começou ontem, convenhamos. Então, ela já foi em muitos programas, muitos programas ao vivo, num Faustão David, Altas Horas. Gente, assim, não é nem ao vivo Altas Horas, mas o estilo de ao vivo. Cara, qualquer coisa pode chegar. E sem falar que eu, também, a classe de atores, como eu sou formado como ator, puta, se rebelou completamente. Se rebelou. É a namoradinha do Brasil, a ex-namoradinha do Brasil, a galera colocando cartas públicas e falando, e cartas bonitas, inclusive, bem feitas, os atores mandam muito bem. E a classe falando até sobre, não só sobre essa posição dela, sobre a falta de apoio que tem tido efetivamente, a falta de estrutura, quando alguém vai questionar isso, ela não consegue ouvir. E sem falar que ela também falou sobre a ditadura. Ah, morrer, morrer gente todo dia. Falou de uma maneira banal. Então, ela deu um puta de um tiro no pé. Um tiro no pé. Eu acho que, eu não sei. Eu não sei agora, depois do que aconteceu, se essa repercussão negativa vai fazer com que ela repense o cargo ou se o próprio presidente, Jair Bolsonaro, vai tomar uma decisão. Porque ela, hoje, sendo vista como secretária especial de cultura, na minha opinião, isso caiu por terra. Isso não tem mais... É, eu não vejo nenhuma credibilidade mais. Não, nenhuma. Eu só... Ah, foi colocada no cargo e tudo mais. De repente, quando a gente espera uma posição da pessoa e ela arma uma situação como essa, a gente não tem muito o que esperar mesmo. Parece que ela tá... Sabe, tinha uma mulher que uma vez apareceu, que era fake, mas que fumava maconha. Tapa na pantera. Ela aparece a tapa na pantera. Não sei se você lembra. Eu lembro disso. E aquilo ali era encenado. Parecia que é de verdade, mas foi uma atriz que encenou. Sim. Mas eu vou dar uma tapa na pantera, aparece isso. Ela tava meio... Ah, tá tudo bem, gente. Morreu, morreu. Eu... Sei lá. Acho que ela perdeu toda... Ela já tá na corda bamba, até onde eu sabia. Ela já não tava indo muito bem, com risco de demissão. Tanto é que o Mário Frias, como falaram, se chamaram e vai na hora. Tavam já falando sobre isso porque já tava quente a saída dela, talvez. Exatamente. Na entrevista, ela disse que, né, no encontro dela com o presidente, não rolou nenhum assunto ligado à demissão, não rolou o fato dela renunciar ao cargo, muito pelo contrário, que ela já tinha feito algumas propostas. Enfim, eu acho que, assim, o que ela deveria ter feito, se ela não queria ouvir o vídeo, primeiro que ela não quis nem ouvir, né, os âncoras, né, no caso, o Gotino e a Daniela Lima, dizerem que, na verdade, o vídeo não é um vídeo antigo, era um vídeo recente. A Maitê Proença tinha já se manifestado mesmo há um tempo atrás. Mas ela gravou um vídeo exclusivo para a CNN naquele momento. para, naquele instante, para passar naquele momento, para falar, inclusive, das mortes que vinham acontecendo, duas delas nós citamos aqui agora, das mortes que vinham acontecendo. Porém, ela não quis ouvir que o vídeo era um vídeo novo e até disse, não, a Maitê liga pra mim, ela tem meu telefone, como se isso fosse resolver alguma coisa, porque ela deve satisfação não pra Maitê, mas pro povo, né, não só pra Maitê Proença. Sem dúvida. Ou ela fingiu demência ou ela é mal assessorada. Porque eu imagino que a CNN falou não com ela direto. Ela até falou, ah, Daniel, a gente se encontrou essa semana. Ela comentou assim. Mas, cara, mas tem um assessor de imprensa ali que se combinou direto com ela, já tá tudo errado. Se falou com assessor e o assessor não passou pra ela, assim, não tô defendendo ela, mas ela tá mal assessorada. Ou ela fingiu demência ou ela tá mal assessorada. Alguma coisa de errado aconteceu. então tá errado do mesmo jeito. Mas ela poderia, bem feio, chegar e dizer, olha, não gostaria de comentar sobre o vídeo da Maitê. Eu gostaria de falar. É, mas tirou, ficou sacudindo o fone. Ó, não vou, vocês vão me obrigar a ouvir. Aí como falaram. Voltou, acho que o Gotino disse, a Daniela, é, olha, não é pra você ouvir. Ah, mas vocês vão me obrigar. Não, não é pra você ouvir. Nosso público tava ouvindo. E sem falar que, ela também falou, quem é você? A Daniela, cara, isso é pesado. É pesado, pesado. É, não foi legal como entrevista que repercutiu negativamente. Vários, como vocês dizem, vários atores, né, fizeram comentários. A própria Maitê Proença, Bruno Galhaço, Vera Fischer, a própria Antônia Fontenelle ontem fez uma live também e falou também a respeito sobre isso também. assim, é o que nós costumamos dizer. Não tem nenhum tipo de, na minha opinião, não tem critério e está completamente despreparada para um cargo tão importante que envolve a cultura. Pelo menos, essa é a minha opinião, Fê. Concordo. E essa semana também acabou fofocalizando, né, e virou triturando. Triturando. Então, tinha o Silvio Santos, que está, talvez, em Miami, né, se cuidando da Covid-19. ele, foi ele que criou, né, esse programa, o Fofocalizando. A verdade, ele era Fofocando, depois mudou para Fofocalizando, mas esse programa não tem dado audiência esperada e aí o Silvio falou assim, chega, vamos acabar com esse programa. Falaram que ele está tocando terror nessa quarentena, que ele não está trabalhando. Ele está assistindo tudo. Tudo. Ele é o Big Brother do SBT, isso mesmo. E aí, durante o programa do Fofocalizando, tem um quadro chamado Triturando, que é quando a Cris Flores, que hoje apresenta o programa, fala alguma notícia ou mostra alguma foto de algum artista ou coloca uma música e aí a Cris Flores pergunta para os envolvidos, né, Mara, para a Lívia, se tritura ou não aquela cena, aquela pessoa, aquela notícia. Tipo um paredão do Big Brother, pelo que eu vi como referência na internet. E aí tem um robozinho do lado dela chamado Fofobite. Eu amo SBT. E aí ela coloca a notícia em papel ou coloca o CD da música que eles ouviram se todos concordam se vai ser triturado ou não. E isso era um quadro, né? E aí o Silvio Santos disse que esse quadro é a coisa mais legal do programa. Então, assim, na quinta-feira era Fofocalizando, na sexta-feira ele falou, pô, vamos começar na sexta-feira um novo programa chamado Triturando. Aparentemente o cenário é o mesmo, as pessoas ficam nos mesmos lugares, nada mudou. Nada como ter uma televisão pra você fazer o que você quiser, né? Exatamente. E aí agora, então, a Cris Flores fica durante uma hora de programa falando de famosos, de notícias. Eles falaram, inclusive, na sexta-feira também sobre a Regina Duarte. E aí tudo que é triturado é triturado no Fofobite. Olha que nome bonitinho. Fofobite. Ai, gente, vivo SBT e Silvio Santos. Vivo SBT e Silvio Santos. Então, agora, o programa Fofocalizando chama-se Triturando e vamos saber se o próprio Silvio não vai triturar o programa daqui a alguns dias também. É, dizem que um dos riscos de se trabalhar no SBT, um dos riscos é que a coisa muda muito rápido. Não gostou, muda. Então, às vezes, sei lá, você larga a tua carreira, trabalhei numa emissora, vai pra SBT, às vezes a sua carreira pode durar dias, cara. Assim, tinha um apresentador na Mega, anos atrás, que ele foi pro SBT, parece que o programa dele durou dias. Era um programa com ele a... Ai, caramba. Puxa, me fugiu. Uma modelo, cara, uma modelo loura. Nossa, me fugiu o nome dela. Jabur. Ellen Jabur? É uma loura? Ellen Jabur. Acho que ela apresentou algum programa. E ela apresentava junto, se não me engano, ela, junto com ele, o Eloy Nunes e outras pessoas. E, cara, eu lembro que... Ah, eu acho que tinha até a Claudete Troiani junto, não é isso? Eu não sei, era um monte de apresentador uns três. Era olhar você, se eu não me engano. Exatamente, acertou. Cara, não durou dias. Então, pensa. Não durou dias. Como eu, digamos que ele me chama, eu vou lá, pô, agora minha carreira virou, não durou dias. Então, acontece. Esse é o mundo do SBT de Silvio Santos. Esse é o tio Silvio Santos, né? Vamos fazer um giro aqui. Eu quero a sua opinião, Feio, sobre... Bom, você sabe que o governo de São Paulo, né? O governador de São Paulo, Jorge Doria, prorrogou a quarentena até o dia 31 de maio. Então, pra quem esperava uma flexibilização, agora a partir do próximo dia 11, que até então era o que ele desejava, não vai acontecer. A quarentena vai até o dia 31 de maio. O que você acha sobre isso, Feio? Olha, eu... É... Sei lá, cara. Por exemplo, eu que gravo, eu tinha uma gravação na sexta-feira, aí com um lojista, ele me ligou na quinta e falou, cara, morreu a mulher do amigo meu, próximo, o cara cresceu comigo. Quarenta e seis anos, não fumava, não bebia, magra, deixou dois filhos. Fez exame na sexta, sábado ela descobriu que tava, ficou abaladíssima, e eu acredito também no poder da mente, a nossa mente, ela tem o poder de curar e o poder de nos matar. E ele falou que não passou dias, ela morreu. Então, quando você vê uma notícia assim, você fala, pô, o negócio tá aí. Então, eu não duvido do Covid, não duvide do que ele pode fazer no teu organismo, que até atletas aí se foram. E ficaram mal. Agora, eu entendo que eu trabalho, preciso pagar minhas contas e automaticamente preciso sair pra rua. permanecer a quarentena continua deixando a gente preocupado e agora tem o rodízio dos veículos, por exemplo, agora é carro par, só anda em dia par, final de par, que ímpar, só em final de dias ímpares, só pode andar nesses dias. Então, limitou, sei lá, ao mesmo tempo que eu acho que é importante, eu acredito também que é importante o capitalismo, mas ao mesmo tempo falam, meu, será que eu tô viajando? A gente fica só pensando em dinheiro, mas e a vida? E não é o momento da gente pensar mais da nossa parte interior, de alma. Eu fico me perguntando se eu tenho ido pro caminho certo, mas ao mesmo tempo, tenho família, tenho minhas preocupações, e tive redução de salário na TV, então tudo aconteceu, a gente não pode parar, mas ao mesmo tempo tenho tomado os cuidados, sei lá, eu fico nesse dilema. E você? É um dilema, eu acredito que essa nova lei, né, de uso obrigatório de máscara é importante. Sim, sim. Possivelmente isso vai ajudar muito. Diminui muito a transição, acho que passa todo, 1,5% parece que vai, o risco você, quem tá e quem, todo mundo de máscara, né, vai pra 1,5%, eu acho legal. E assim, é uma coisa que inicialmente incomoda, mas não vai matar ninguém, acho que tem que usar sim, acho que é legal usar, protege a própria vida, protege a vida do próximo, acho que isso é legal. Na questão do rodízio, eu acho que não vai funcionar, eu acho que é uma ideia totalmente nula, na minha opinião, porque você, antigamente o rodízio, você não podia sair de casa com o seu carro uma vez na semana, agora você não pode sair em dias pares ou em dias ímpares, só que as pessoas que não podem sair no dia par ou ímpares, elas vão precisar sair de casa de alguma forma, nem todo mundo conseguindo trabalhar em casa, né, as pessoas têm que sair, como você, por exemplo, e aí se você não pode sair, o que meio que você vai recorrer? Ao transporte público, e o transporte público em São Paulo, nas regiões metropolitanas, sem ser pandemia, já não é a coisa mais perfeita do planeta, já não funciona como deveria funcionar, agora você imagina todas aquelas pessoas que não podem sair de carro, mas aquelas pessoas que já não têm carro e que dependem do transporte público, como vai ficar o transporte público? Amarrotado de gente, aí não há máscara, não há máscara que possa resolver a questão. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista, porque no meu caso, eu pensei pelo, olhando a minha régua, lá na TV, consegue conciliar, pô, qual o final da tua placa? Então vamos te colocar nesses dias, mas quem não pode, realmente vai para o transporte público, se tiver a possibilidade de pegar o carro do vizinho, da mãe, da sogra, vai pegar para rodar, que seja outra placa. Sim. Então, e concordo, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, a pessoa ir para o transporte público, o negócio está muito pior. Está muito pior, vai crescer a quantidade de pessoas, e aí não é uma boa ideia, eu acredito que ele ainda, eu acredito que ele vai deixar que isso aconteça nos primeiros dias, e depois eu acredito que deva, deva ter algum tipo de informação de que não funcionou, que a coisa não está legal, que o transporte público aumentou a quantidade de pessoas, para que ele possa rever, eu acho que não é uma boa ideia. Assim como não foi boa ideia, por exemplo, fechar as vias. É, não rolou, eles viram que teve condicionamento, atrapalhou ambulâncias. Sim, ambulância, profissionais de saúde que tinham que chegar para fazer procedimentos, não podem chegar no horário. Enfim, ele só complicou, e eu criei também que essa nova lei agora que ele instalou de dias pares e ímpares também pode vir a complicar e ainda amarrotar ainda mais o transporte público de São Paulo, que já não é a sétima maravilha do mundo. Eu que não queria ser prefeito, cara, de São Paulo, nem governador, nem presidente, que B.O. Porque você está lidando com vidas, está lidando com renda da galera também, que também acaba virando vidas lá na frente. Então, enquanto você tenta ter uma saída, mas a saída também vai para a outra ponta, nossa senhora, que confusão. da gente jogar no vento aqui, debater e realmente aguardar. Infelizmente, a gente ficar na mão deles e pedindo toda hora para os céus, para Deus, para não acontecer nada com a gente. Exatamente. E quem puder, fique em casa. Quem sair para a rua, use máscara, porque se não achar essa curva, então a tendência é ficarmos ainda por alguns meses assim. Então, quanto mais pessoas ficarem em casa e mais pessoas saírem de casa com as suas máscaras, acredito que mais rápido isso possa terminar. Eu acredito que, até julho, eu acredito que volte ao normal. Voltar ao normal como era antes pode ser que leve ainda um tempo, mas que já possamos flertar com a normalidade, poder sair de casa, poder encontrar as pessoas, sem grandes aglomerações. Acredito que se todos nós fizermos a nossa parte agora, acredito que em junho, julho, isso já possa acontecer, Fê. Que ano, que ano. Nossa, é um ano assim para entrar para a história. Que bom, essa semana na Mega TV, eu gravei na Plenitude Design de máscara, cara. Eu sou tão narigudo que a máscara caiu, o nariz caiu para fora. Aí a galera não adianta, me pediram para gravar e a gente se mexe, fala. E aí, já retiraram novamente, a partir de semana a gente não grava mais de máscara, todo mundo, equipe de máscara e tal, mas o apresentador não. Porque no jornalismo, você fala a parada, a gente se movimenta muito, mexe coisa, mexe dali. Então, meu, não tem ar que aguente respirar com uma máscara. Não tem. É complicado. Vamos ver no que dá, mas acho que no final dá tudo certo. Assim esperamos. que doideira. Assim esperamos. Assim esperamos que 2020 termine muito melhor como começou. Esse é o que nós esperamos. Pois é, com certeza. E aí, tem algum fato? Acabou? Queridão, acho que essa semana deu. Cara, mas teve muita coisa. Teve muita coisa. Muita informação, muitas picuinhas. E essas coisas que aconteceram agora durante essa semana certamente vão ainda repercutir na próxima semana. E certamente algum ponto que nós discutimos agora ainda podemos voltar a discutir na próxima semana que vai ter muita coisa para falar ainda, viu? É verdade, é verdade. Semana cheia de coisas, de perdas, de atores e tudo mais. Parte política. A parte política agora, uns tempos para cá, ela está todo dia. Então, sempre a gente vai ter uma novidade aí. É que, querendo ou não, a Conte Venceu na TV e com a Regina Duarte, que é da TV, e entra aqui para a gente porque a nossa ideia não é entrar no cenário político, mas a Conte Venceu a gente conta por aqui também. A gente conta por aqui, discute o debate e dá as opiniões que precisam ser dadas. Legal demais. Gente, obrigado quem ficou até agora, nosso Conte Venceu da semana. A ideia é sempre fazer um Drops, então, os nossos temas têm em torno de 40 minutos, a uma hora. O nosso Conte Venceu é um pouquinho menor, mas a gente também não quer fazer uma coisa tão curta, porque as opiniões e esses comentários abrem a mente e as pessoas conseguem se colocar de um lado, nem de um lado, ou conseguem se identificar, ter empatia. E é por isso que a gente coloca aqui o que a gente pensa, certo? Muito obrigado, É por isso que nós estamos aqui. Obrigado a você, Fê, obrigado a todo mundo que fala comigo, que elogia o podcast, que tem ouvido. Então, compartilha, fala para a mãe, para o pai, para os amigos, fala para todo mundo. A gente só faz isso para vocês poderem ouvir. Verdade, é de coração. Aliás, quem estiver vendo, printa no Spotify, em todas as plataformas, a gente está no Spotify, está no Deezer, está no iTunes, nós estamos demais, está bombando. Nós estamos demais. Então, printa e marca, pede para a galera, cada um que você indicar, chega mais pessoas aqui para a gente e a gente só agradece. Meu Instagram é Felipe Fonseca TV, o do Flavinho é arroba vale cultura, tem o seu pessoal também, que é Flapermelo, não é isso? Flapermelo, isso mesmo, é com um L só ou dois. É com um L só. Um L só, legal. Um L só. Então, é isso, gente, sigam lá. Muitíssimo obrigado. E Flavinho, na boa, parabéns pelo episódio de hoje, você chegou com tudo e eu estava vendido, porque eu não sabia o que tinha contevecido na semana e você, como sempre, fantástico e todo mundo elogiando. Obrigado, tá? Pela parceria mais uma vez, eu fico muito feliz. A gente a contevesse também aqui entre você durante a semana, não se preocupa. Tamo junto. E na semana, a gente grava o tema e volta. Beijo, tamo junto. Vorta, beijo, tchau, 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 gente.